Música Começa agora o programa Segunda Musical, a música bem perto de você aqui na TV Assembleia. Hoje vamos receber o Quarteto Horizonte e como convidada especial a pianista Miriam Bastos. Fundado em dezembro de 2013, o Quarteto Horizonte é integrado por músicos brasileiros e poloneses, que fazem parte da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Rodrigo Monteiro, primeiro violino, Catarina Drus de segundo violino, Camila Drus de viola e Robson Fonseca, violoncelo. Miriam Bastos é doutora em música, mestre em música brasileira pela Uni Rio e bacharel em piano pela UFMG. Desde 1996, ela integra o corpo docente da Escola de Música da UENG. O Quarteto Horizonte e a pianista Miriam Bastos interpretam obras de Antonín Dvorak, compositor nascido em Praga, capital da República Tcheca, em 1841. Dvorak foi, juntamente com Smetana, o principal compositor tcheco do século XIX. Ele uniu a preocupação formal de Brahms ao nacionalismo, usando melodias de tradições folclóricas tchecas e eslovacas, danças típicas, ritmos populares e elementos da natureza de seu país em composições como sinfonias e concertos. Música 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 A gente fica por aqui. Participe das gravações do Segunda Musical, toda segunda, às 8 da noite, no Teatro da Assembleia. Música